Está à procura de cristais e bênçãos para dar aquele up na sua conta e finalmente tirar aquele T5? Acesse agora reidoscoins.com.br Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Rei do Big Games Fão, hoje está sendo pra vocês mais um vídeo de Genshin Impact. Saiu muita coisa aqui, migalhas, mas saiu muita migalhas, tá? Que é sobre os vazamentos aqui dos futuros personagens e detalhes da gameplays de alguns personagens aqui, tá? Lembrando que se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho que é o vídeo todo dia. E obviamente, parabéns ao Fluminense que ganhou a Libertadores e agora está maior que o Vasco. Continuando aqui. Então é o seguinte, a gente tem detalhes sobre a Návia, Siguine, Skirk, que é a Mestra do Shield, a Retentora, a Madame Ping e migalhas do abismo, tá? Aí está dizendo o seguinte, Mestra do Shield e Madame Ping, Fontane não vai estrear Bunny da Skirk e nem Madame Ping, ou seja, a Mestra do Shield, que foi mostrada aí no trailer da 4.2, não vai ser lançada em Fontane, tá? Já que você começa a perguntar, ah, essa boneca vai ser jogável? Eu acredito que ela vai ser jogável um dia, tá? Mas aqui está falando que não vai lançar em Fontane, talvez ela lance em Inatlança, não vai lançar em Fontane, lance em Inatlança. Continuando aqui, ó. Há muito tempo atrás, quando as pessoas ainda estavam discutindo sobre a Retentora e a Madame Ping estrearem na 4.4, minha fonte já disse que a informação sobre a Madame Ping ser jogável era completamente inventada, exceto que ninguém acreditou na época. Agora não há nenhuma informação sobre a Madame Ping. Lembra que tinha um link falando que a Madame Ping seria 5 estrelas, 4 estrelas, que aí estaria na 4.4 e tudo mais? Então, a Madame Ping, ela já apareceu... Tá, tô soltando fogos aqui, enfim. A Madame Ping, ela já apareceu na cutscene, jovem e tudo mais, e muita gente queria que ela fosse jogável e tudo mais. Só que a Madame Ping, como ela tem essa parte de ela ser jovem, né, já foi mostrada na cutscene, ela poderia ser jogável, não custaria nada a Mihui fazer ela jogável, né? Mas aqui está falando que ela não vai ser jogável, assim, ele está falando que ninguém acreditou na época, eu não vi isso. Eu vi muita gente hypando a Madame Ping, caraca, finalmente a coroa vai ser jogável e tal. Eu não vi ninguém não acreditando, né, porque tudo é possível. Mas continuando aqui, aí é o seguinte, Skirker, Mestra do Shield, nem pense nisso, basta olhar para o Dunsleaf. O que ele quis dizer com isso é que vai demorar muito pra Mestra do Shield lançar. Continuando, Sigil Winn. Sigil Winn poderia ser um Hydro DPS, mano, na moral, sinceramente, um personagem pequenininho, ser DPS não combina. Imagina uma boneca do tamanho da Kikida na Rida ser DPS? Eu acho que não fica legal, né? E lembrando que essa boneca, ela está longe de ser lançada, porém ela foi vazada como Healer, tá? Mas continuando. Mas essa personagem está muito distante. No final de Fontaine, realmente não há garantia se os personagens futuros distantes serão DPS ou suporte. Eu poderia até vazar os princípios celestiais imaginário ou DPS quântico. Lembrando que isso não existe, tá? Imaginário e quântico é do Honkai. Aí continuando aqui, sobre a Retentora. Retentora. Pode voar. Ó, interessante. Isso aqui a gente já sabia. Pode voar. Pode buffar dano. E sua ult tem uma provocação de controle de multidão. Um pouco semelhante a Linete. Sua ult é um pouco mais definido. Não. Sua ult é um pouco mais definido, mas o seu buff de dano ainda não está confirmado. Ela voa mais devagar que o Scaramouche. Interessante, ó. Ela voa mais devagar que o Scaramouche. Mas pode voar por mais tempo e mais alto. Olha só. Mano, o Scaram voa alto pra cacete. E rápido. Então, no caso aqui, em relação a Scaramouche, ela voa menos rápido, mas compensa com a altura. Ou seja, ela voa mais rápido, mas voa mais lento. Legal isso aqui. Ela foi feita para o mapa da 4.4, com muitas montanhas. Lembrando que a 4.4 chega o Vale Chenil, tá? Que é o vale que vai vir com ela. E se realmente essa região tiver muitas montanhas, faz total sentido lançar a boneca, nessa região. Isso obriga a galera a pegar ela, né? Pra facilitar a exploração. Aí, continuando. Arletino não necessariamente será um suporte. Ninguém sabe ainda. Lembrando que Arletino nunca vazou como suporte, sem como DPS. Continuando. Návia. A C1 da Návia trocou de lugar com seu talento. Um tio diferente confirmou isso. Os vazamentos dizendo que a Návia havido sido reduzida em 20%, referiu-se a essa mudança. Ok. Aí é o seguinte. Segundo abismo. Abismo renovado. O abismo não será necessariamente lançado. Definitivamente não vai acontecer na 4.5 ou 4.6. De qualquer forma, vocês devem ser capazes de ouvir maior parte das informações sobre este segundo abismo no final da 4.3. Lembra que essa semana saiu um link falando que a gente ia ter um novo tipo de abismo? Então, esse segundo abismo aqui, o link tá falando que a gente vai ter informações desse abismo oficialmente, né? A partir do final da 4.3. E o final da 4.3 é a live da 4.4. Então, talvez a gente tenha esse abismo novo anunciado aí na live da 4.4. Beleza? Então, galera, essas foram todas as informações de hoje. Comenta o que vocês acharam. Se inscreveu, ativa o sininho. Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!